Música Irmã de Yater Locliar diz que namorado da atriz tentou matá-la. Declarações que chegam após a artista ter sido presa por violência doméstica. Em fevereiro, Yater Locliar foi presa após ter sido acusada de violência doméstica e de agredir oficias da polícia. Agora, foram divulgadas novas informações sobre a noite em que a atriz foi detida, depois de uma grande discussão com o namorado, Chris Eyser. De acordo com o TMZ, que teve acesso ao depoimento, a irmã de Yater contou às autoridades que o companheiro da atriz tentou matá-la. A publicação adianta ainda que quando os polícias chegaram ao local Chris estava em cima de Yater, assegurar os pulsos da atriz, que estava deitada na cama. Recorde-se que Chris Eyser também foi detido horas depois da atriz, uma vez que foi apanhado a conduzir com excesso de álcool. Música